Estamos aqui com o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício, que vai falar um pouquinho, prefeito, pra gente, qual que é o sentimento desse grande evento Expo Super 2023, aqui em Balneário Camboriú. Primeiro, é um evento de muita qualidade, eu fiquei impressionado com a produção, com a capacidade de aglutinar, né, toda a riqueza, o valor agregado desse mercado, nos seus estandes, na sua demonstração. Segundo, são centenas de empresas que estão aqui em Balneário Camboriú, congregando com otimismo o crescimento do setor, com otimismo as estratégias para, né, suplantar os desafios, naturalmente, que aparecem, mas acima de tudo porque nos inspiram, tá na nossa cidade, trazendo esse mercado tão importante. Obrigada, prefeito. Está aí, então, a participação do prefeito Fabrício de Balneário Camboriú. Música Música Música